O banheiro da vizinha estava pior que bueiro Depois que pinguei 3 gotas disso, a podridão desse ralo foi embora Pois é, pessoal, a podridão desce pelo ralo Então aqui nós vamos começar colocando 2 colheres de sopa de detergente Você pode estar utilizando qualquer um que você tenha aí na sua casa Uso também aqui o vinagre de álcool Coloco 2 colheres de sopa Uma Duas E utilizo uma colher de sopa bem cheia do nosso bicarbonato de ódio Coloca tudo aí Com a colher a gente vai misturando, misturando Porque daqui a pouco ele vai ficar caldo e essa espuminha vai sair Vai ficar mais ralinha, tá? Então mexe, 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 mexe Olha aí, pessoal, conforme ele vai acalmando Vai aparecendo esse líquido aqui, que é o que a gente vai usar Você pega uma seringa, tá? Vazia Enche, chupa tudinho assim, ó, igual eu fiz aqui E aí a gente vai jogando, ó, um, dois, três Pronto Isso daqui é o suficiente E isso, pessoal, já jogamos aqui as três gotinhas Só que eu fiz essa misturinha, eu não vou deixar ela, tá? Aqui, mas só pra vocês verem, não vai estragar Porque as três gotinhas que eu joguei Você vai pegar aqui o seu negocinho, a vassourinha do ralo, ó Tá na água que já tá fazendo a espuminha Você vem por fora, ó E vai sair tudinho essas freadas aqui Essa tragédia que fizeram aqui no vaso, olha Olha só como já fica limpinho Pronto Já lavei, tirei tudinho Agora a gente vai dar a descarga Aproveita lá a vassourinha, tá? Pra ela guardar limpinha lá no cestinho, ó Vassourinha limpinha Guarda ela lá E agora você pega essa misturinha aqui Que sobrou E você joga e deixa no ralo Olha só Aí fica assim, ó Agora você pega a misturinha que eu joguei aqui E a gente vai passando nela todinha Porque agora a gente só vai deixar branquinho, cheirosinho Porque tá uma delícia Ficou muito cheiroso Muito gostoso Olha, inclusive Se você quiser deixar assim Como ficou com espuminha Pode deixar Aí você só dá a descarga, né? Na próxima vez que usar Então enquanto isso, ó Você vai ficar aqui o vaso A pessoa visita vai ver Vai falar que o vaso tá limpinho Tá cheirosinho, gostosinho E depois quando usar Que sujar é que dá a descarga E assim, pessoal Espero que vocês tenham gostado Curte, compartilha Segue lá as nossas páginas Comenta Fala também como que vocês fazem A limpeza do vaso de vocês Deixa aqui nos comentários Que aí eu vou ler Quem sabe eu não faço a sua dica Da próxima vez É, manda a dica aí É, então Tem gente que passa cada dica da hora Às vezes eu tô fazendo aqui É o pessoal que passa, hein? Então eu quero ver Qual é a sua forma de limpar o seu banheiro E assim nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho, beijinho Vassarinhas Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau